Bom, moçada, a partir de agora, dançar geral, juntar aí no meio do salão, passar aí todo mundo legal na gravação do primeiro DVD, porque a partir de agora, as pedras vão rolar por aqui. Aqui toca o que toca o teu coração. Todo sábado as pedras rolando no espaço cultural. Comandando a sequência. Todo sábado por aqui. DJ Escuro e Pedra e Serginho Moraes, a dupla Roots. Vamos balançar! A partir de agora, tá valendo, hein? Vamos chegar juntinho no salão e curtir o Reggae Roots. Vem, vem! Alô, Jeremias! Gosto de um salão para você assim, ó. Vem! Serginho Moraes, Curo e Pedra! O cheiro de Moçamec e Cultura! Alô, Jeremias! Alô, Marcelino! SOS Compilter! E Babilão! Pedra! Chora, Gatinha! Essa é a sequência, Curo e Pedra! Serginho Moraes! Te liga! 11 anos de resistência, Reggae Belém! Porque só os filhos de Jaja, os filhos vão saber! Vem! Coisas de Rússia! Todo sábado, projeto Reggae e Cultura! Como é que é? Como é que é? Aljane! Everybody, everybody know it Que pois a Babilão tem mais brutalized! Patrofinho total da SOS Compiton! A solução inteligente para o seu computador! Também o trailer do Jamaica lá na Marambaia! Os patrocinadores oficiais do DVD! Alô, Marcelino! Prochacho DJ Escuro e Pedra E Serginho Moraes A dupla Rua A balança geral O apoio total também da loja Urbana Street A loja Freedom Prochacho É o Cota de Negro, 11 anos de resistência cultural Serginho Moraes E Cule e Pedra, a dupla Espaço Cultural, Alô Gatiana, Paula Te liga aí Se você não pode ir à Jamaica A Jamaica vem até você Meu grande amigo, Ricardino, Amarabai Alô, Madison Morgan Senhora Morgan também Galera, chegando junto, continua aqui Daqui a pouquinho o bolo da Crystal Reggae 11 anos de resistência Reggae Belém Aqui Verdadeiras Pedras Você só curte aqui Coisas de vidro Rapaziada, o movimento explosão regueira Meu irmãozinho Fabrício Galera, gente boa chegando por aqui A galera do Triunfo de Já Rapaziada, o movimento União pelo Reggae da Cidade Nova Alô, Dau Alô, Dau Alô, Cune Alô, Dau Alô, Vel, meu irmão É nóis Galera da NRP também tá com a gente Nação Resistência Periférica Galera de Castanhal Galera de outro município Veio pra curtir Coisas de Negra Alô, Paulo Polêmico DJ Márcio Tijolada Considerado na sequência O maestro Galera de Fido União pelo Reggae Toda equipe Toda equipe Verdadeiras Pedras Você só curte aqui DJ Escuro e Pedra E Serginho Moraes A gente vai tá fazendo uma verdadeira viagem Até a Jamaica a partir de agora Uma recordação E uma pela de sucesso Corregueiro Curtir Daqui a pouquinho Nilson Nonato Daqui a pouquinho O Cristal Reggae Por enquanto a dupla DJ Escuro e Pedra E Serginho Moraes A dupla Rua Fogo de sucesso Comandando a sequência DJ Escuro e Pedra E Serginho Moraes Original Original For a walk In Central Park In the City Of New York Aham To criminal Want to take away My girl I had to reach From my water Pistol DJ Escuro e Pedra E Serginho Moraes Projeto Régui e Cultura When they saw my toy Conjaman They started to run Why not they mean Don't put down To criminal Want to take away My girl I had to reach From my water Pistol Reach for my water Pistol Programa Meg Vibration Alô, Rogério Meu irmão Esse é o clima Todo sábado Aqui no Coisa de Negra E Corazi Belém, Pará, Brasil Verdadeiras pedras Você só curte aqui É também da Cidade Nova É do Juruna E São Rai Todos os bairros Tocantins Tapanã Conjunto Maguari Todo mundo veio Sacramenta Pedreira Marco É a dupla Piquem Escuro e Pedra E Serginho Moraes Comandando a sequência Original Original E o Messi Também veio Pra essa festa Meu compadre Robert Iniesta Marley Viva Bob Marley In a light 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 Coming in From the cold Alô, Bruno de Arletes Alô, Ricardinho Alô, Barral Te liga Coming in 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 From the cold Canta, mestre da música It's you It's you It's you It's you It's you I'm talking to Well, you It's you 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 I'm talking to Marquinhos Don't you Don't you know Mother is a friend Would you let the system Make it kill your brother Man No 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 As Verdadeiras pedras Você só curte aqui Coming in From the cold Coming in 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 From the cold Coming in 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 from the cold Why do you look so, look so sad, look so sad And for all you is, don't you know When one door is closed, when one door is closed, many more is open. Don't you let the system get on top of your head again? Go, no, 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 no. Don't you let the system make your kill your brother, man? Oh, Jack. Mais uma vez pro patrão, hein, Wilson do lado. Don't you let the system get on top of your head again? Oh, Jack. Alô, triunfo de já. Dito que vem. Projeto Rec e Cultura O verdadeiro espaço cultural de Belém Todo sábado o reggae roots E na domingueira A melhor roda de carimbó do estado do Pará A melhor roda de carimbó do estado do Pará Todo sábado é só assim Reggae roots, nada de modinha A melhor roda de carimbó do estado do Pará A melhor roda de carimbó do estado do Pará A melhor roda de carimbó do estado do Pará A melhor roda de carimbó do estado do Pará Daqui a pouquinho no comodo da sequência A melhor roda de carimbó do estado do Pará Fazendo um convite especial para a rapazela Todo sábado a gente está aqui A partir das dez da noite Serginho Moraes, Curipedra Fazendo o verdadeiro clima da Jamaica Espaço cultural As verdadeiras pedras E você só curte aqui Rapaz, olha o dão Dançarino Grande Ricardinho da Barabaia A melhor roda de carimbó do estado do Pará A melhor roda de carimbó do estado do Pará O bebás A melhor roda de carimbó goed A melhor roda de carimbó do estado do Pará Você sabe que tem alguém A melhor roda de carimbó do 너무 Oh, and now you leave me with my truly arms And your love has grown cold Yet I love you, don't text me why Cause every night I sit and I cry My heart acts on, oh baby Since the day I met you, girl You swept me off my feet And now you mean so much to me Because you're my favorite heartbeat Yet I love you, don't text me why Cause every night I sit and I cry My heart acts on, oh baby Oh, 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 oh Oh, 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 baby Since the day I met you, girl You swept me off my feet And now you mean so much to me Because you're my favorite heartbeat Yet I love you, don't text me why Cause every night I do Cause every night I sit and I cry My heart acts on, oh baby Oh, 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 oh My heart acts on, oh baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 baby Oh, 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 oh Da no clima Segura Vamos Grande Aitia Menlevi, meu compadre No clima das pedras a gente não pode parar Porque aqui é o projeto Projeto Reggae e Cultura E você está onde? Coisas de Negro Quem está no comando? DJ Escuro e Pedra E Serginho Moraes A dupla Ruth Isso aqui especialmente minha irmãinha Jane Lá do ProSaja, meu compadre Também responsável por toda essa decoração aí Justamente com o Nego High Alô, Jane Especialmente é você, minha irmã Bora dançar Otaniba, Acunha Música 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 Tchau. 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 Por enquanto dança com a gatinha aí, ó, pra sair bonito no DVD. DJs Curipedra e Serginho Morais. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coisas de Negro. DJs Curipedra e Serginho Morais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Serginho Morais, Curipedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, se eu soubesse dançar agora, hein? No clima da Jamaica, as pedras rolam aqui. É o seu espaço cultural, todo sábado. Pedra! Sempre se sentindo menos do que um homem que você realmente é. Eu estava tão blindado para ver. Eu não consegui encontrar o melhor em mim. É a dupla! Cura e pedra! Serginho Moraes! Olha o clima! Todo sábado você chega juntinho e curte com a gente. Te liga! Acuna! Vamos! Beleza, moçada, com certeza. Deve ter mais roots que a cidade já viu, né, meu compadre? É o Coisas de Negro, onde tem um patrocínio oficial aí. Do trailer do Jamaica, ali na Marambaya. E também a SOS Compitro, a sua solução inteligente para o seu computador. E o apoio das rádios, as reggae e a grande Diabless na web. E na FM tem a Metropolitana FM no programa Reggae Vibration. Tem também o programa lá mesmo também, da Rádio Verbal, né, meu compadre? Está com a gente, está apoiando também a Loja Urbana Street. E também a Loja Freedom, o ProSaja e toda a equipe que está apoiando a gente. Nosso muito obrigado. Mácio Jolada, meu irmão. Está aí, gravação DVD com o Dardinegro, Curipedra, Serginho Moraes e Nilson Nonato. Cristal Reggae, Reggae Vibration e o Regueiro. Todo mundo marcando presença. Daqui a pouquinho, Mácio Jolada e Paulo Polêmico, né, fazendo a vibe também com essa galera aí. Está de parabéns. Beleza, meu compadre? Está ok? Na hora, a grande Jane está com a gente aí. E está curtindo as pedras. E o projeto é o Reggae Cultura, meu compadre. Onze anos. DJ Escuro e Pedra e Serginho Moraes. Atua Ruiz. Chama a tua gata, vai. Oi, Cardinho, como é que é? On a lovely day My thought of you has just begun Never fade away There's no space for anything Only me and you And the joy my ubera dreams I know it will be true Tch, 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 tch Prima! É a gravação do da bebê! É a sequência da dupla, Serginho de Moraes, Curipedra. Daqui a pouquinho tem banda Cristal Reggae ao vivo. Olha aí, Nilton. Direto de Baião. É a sequência da dupla, Serginho de Moraes, Curipedra. E você não pode ir à Jamaica. A Jamaica Freire é você. Já tinha a Karina registrando todos os momentos. Fotógrafo oficial aqui do Coisas de Negro. Daqui a pouquinho tem banda Cristal Reggae. Só espera que eu tô curtindo a sequência todo sábado por aqui. 11 anos na resistência. Curipedra e Serginho Moraes, a dupla Roots. Vamos fazer o regueiro da sacoladinha agora. Como é que é? Aqui toca o que toca. O teu coração. Ô Bruno Belen, tá pegando mal só essa bolsinha aí, ó. DJ Escuro e Pedra e Serginho Moraes, a dupla Roots. Pra quem não sabe, o professor de canto do Bob Marley, Joe Higgs. Vamos chamar ele pra festa. Alô, Joe Higgs, canta. Aqui toca o que toca o teu coração. Ó Michel, ó Michel. É a dupla no comando. DJ Escuro e Pedra e Serginho Moraes, a dupla Roots. Cê modinha, só pedra. Cê modinha, só pedra. DJ Escuro e Pedra e Serginho Moraes, a dupla Roots. Já, já tem banda Cristal Reggae ao vivo. Tem também Nilson Lato. Cê modinha, só pedra. Cê modinha, só pedra. Se você não pode ir à Jamaica, a Jamaica vem até você. Alô, Maroto, alô, Sibeli, Regueira Bebê, como é que é? Grande Mara está de nova também. Toda a equipe é da produção em si, ó. As pedras roldam aqui. Toda a equipe é da produção em si, ó. Toda a equipe é da produção em si, ó. Toda a equipe é da produção em si, ó. Toda a equipe é da produção em si, ó. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui. Quero agradecer a todos por este momento que era um sonho da gente que mora aqui em Coracique, que curte Coisas de Negro, fazer esse DVD. E a gente lutou muito para chegar hoje aqui, para concluir esse evento. E 19 anos de Coisas de Negro, não é brinquedo não, né? O Ray é um cara que persistiu muito, nunca desistiu do trabalho dele, né? E pela cultura, que o Coisas de Negro é uma cultura do Pará, né? E eu quero agradecer principalmente DJ Cury, Serginho e Nilson Nonato, que começou toda a história, né? O Reggae, Coisas de Negro. Roberto Pinheiro, Roberto Pinheiro. E eu quero agradecer também a banda Crystal Reggae, por vir aqui, vão fazer um showzão, tenho certeza disso. A SOS Computer, Cleito Jamaica e a todos, a vocês, viu? Você também, meu lindão, beijão para você, Michel, obrigada. Euridice, obrigada pela presença, querida. Betinha, valeu a todos. Marquinhos, Ana, toda a galera do ProSaja. Nego Delícia, valeu, valeu, muito obrigada a vocês aí. Coisas de Negro. Então, de parabéns, Coisas de Negro, de parabéns, o Projeto Reggae e Cultura, de parabéns e para si, essa data maravilhosa e que permite que a gente esteja aqui junto fazendo a gravação desse primeiro DVD. Serginho. Projeto Reggae e Cultura. O Instal Reggae já está ali no palco, né, Cury? Serginho, aqui do meu lado, o meu e o Michel, vou passar aqui para essa figura que representa e muito os movimentos culturais aqui, peraí, para o Michel. Só para lembrar para a galera aí que se viveu tudo de negro, já vindo há muito tempo aqui, só para lembrar que está no meio da consciência negra. O Reggae é uma raiz negra, então coisa de negro, vamos tocar carimbó, a gente não toca carimbó aqui, é um carimbó raiz. Então, dizer que hoje está tudo de negro, doutor, agora não defendeu tanto não, sempre disser de raiz da África. O Reggae é África, a África é a Amazônia. Então, hoje, como muita gente quer dividir o Estado aí, em cinco ou três, é o seguinte, o Coisa de Negro tem a ver com a Amazônia, meu irmão. Tocam os estragões, salve os estragões, salve os estragões. Salve os estragões, salve os estragões, salve os estragões, salve os estragões, salve os estragões. Tem várias manas em Belém, mas seria uma injustiça nossa se a gente não chamasse para cá para fazer esse DVD. A partir de agora com vocês, Juca Culata e Banda Cristal Reggae, ao vivo! Projeto Reggae e Cultura Muito boa noite, Coisas de Negro Essa casa cultural que faz parte da história Da cultura negra Do Estado do Pará Já se teve um comandão? Quase, Quase, Quase Coisa de Negro Coisa de Negro Quase, Quase O Caranguejo vai pegar Do Estado do Pará Todo mundo vai cantar Todo mundo Todo mundo Toca e Caranguejo Quase, Quase Toca e Caranguejo Jamaica Coisa de Negro Motividade Libertação Vamos sentir a vibe do Caranguejo Entrando pela alma Passando por todo o corpo E a vibe do Reggae 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 Pegada Jamaica Balançando a noite inteira Tocando na rádio O Caranguejo vai pegar Do Estado do Pará Todo mundo vai cantar Toca e Caranguejo Toca e Caranguejo Quase, Quase 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 Toca e Caranguejo Toca e Caranguejo Quase, Quase Toca e Caranguejo Quase, Quase Toca e Caranguejo Toque o caranguejo, o swing dessa banda, não vai parar de tocar, não vai parar de dançar, no estado do Pará. Todo mundo vai cantar, todo mundo vai dançar. Toque o caranguejo, toque o caranguejo, toque o caranguejo. Toque o caranguejo, toque o caranguejo, toque o caranguejo. Toque o caranguejo, toque o caranguejo, toque o caranguejo. Toque o caranguejo, toque o caranguejo. Essa é a banda Crystal Reggae. Vilei, coisas de decor. Tudo bem, baby? Pois é, gente, uma satisfação estarmos aqui nessa noite maravilhosa, fazendo música pra vocês que são verdadeiros amantes do reggae music. E o Crystal Reggae faz uma mistura doida, que é da Jamaica com o estado do Pará. Não é verdade, Jesse? Que faz uma misturada doida e bem maluca do som da Jamaica com o estado do Pará. Então eu vou pedir pra vocês pra gente não parar de cantar e mais uma vez sentir a vibe e fazer o caranguejo de novo. Vem lá da Jamaica, balançando a noite inteira, tocando na rádio, o caranguejo vai pegar. No estado do Pará, todo mundo vai cantar. Toque o caranguejo, toque o caranguejo, toque o caranguejo. Toque o caranguejo, toque o caranguejo, toque o caranguejo. Toque o caranguejo, toque o caranguejo. De Quash Quash De Quash 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 Só batendo agora De Quash Quash Oh 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 Babilão Chafão Babilão Chafão Babilão Chafão Babilão Chafão Babilão montadora Babilão mundo com tola Já imaginou a Babilão Sendo controlada pelos rastas Vai ficar assim O mundo novo rastamente Sente a vibe, crystal reggae Babilão Chafão Trumbece, trumbece, trumbece Babilão Chafão Babilão Chafão Babilão Chafão Babilão Chafão Vai ficar assim, no mundo novo rasta makes free O look ainda é os deadlocks, no movimento é reggae vibration Until levanta e free, e sempre free, sempre free Babilônia é canibal, Babilônia é canibal Babilônia é canibal, Babilônia é canibal Babilônia é canibal Oh, 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 oh Já imaginou a Babilão sendo controlada pelos rastas? Vai ficar assim, de mundo novo rastra makes free. Ainda. Muita vibração. Undelevante. Free, 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 free. Babilônia é canibal. Babilônia é canibal. Babilônia é canibal. Babilônia é canibal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que a Cristorra está se despedindo. Cure o DJ, cure. Cure o DJ, cure. Cury, o DJ Cury Cury, o DJ Cury De Babilônia vai de helicóptero Ele é maluco e noidinha vai esconder a cancha Cury, o DJ Cury Tá rolando um jabá ainda, tá? Cury, o DJ Cury No contrabaixo, Charles, o rei da barca Só no comando do grupo Charles, o rei da barca É isso aí, gente Sagenio, 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 Sagenio Sagenio, 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 Sagenio Sagenio, 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 Sagenio Valeu, Arine Valeu, Raim Obrigado a todos vocês que estão aí curtindo a vibe Muito obrigado, Coisas de Negro E Coracim Quem gostou, bate palma Essa é a banda Crystal Reggae Muito obrigado, Coisas de Negro E obrigado, E Coracim Crystal Reggae Valeu, Roberto Pinheiro Valeu, todo mundo Valeu Valeu Uma salva de palmas aí a banda Crystal Reggae Oi Ó Maranhinho, como é que é, meu irmão? Projeto Reggae e Cultura Esse é o Clima Alçada Com certeza Muito boa noite Na madrugada já E a gente tá aqui fazer o clima São 11 anos de resistência E eu com muito prazer Faço parte dessa família Durante 9 anos A gente comandou aqui hoje Tomou um trabalho fora da cidade Mas é um prazer muito grande Os amigos aqui com a gente Vários amigos E continua o seguinte Esse ano É o ano da África no Brasil E a gente começa assim, DJ Vamos que vamos As pedras E as pedras não param, DJ Projeto Reggae e Cultura DJ Enilson Nonato Como é que é? É pra agitar, é gladiator É resistência Coisa de negro Toca assim, ó Vai Como é que é? É pra virar o cabeção By pushing me mountain Something I can't prove No, no Aima don't take heresy Heresy Them kind of things Bring mix up Mix up, mix up Aima does say What next man say What next man say I like to prove things For myself For myself So I take a walk From 6th Street Trying to prove something Going to the bottom of 8th Street From corner to corner You can hear Yes, the youth They must shout Not the dread Yes, them dread Not the dread Not the rude Not the cool Cool, cool Not the dread Yes, them dread For the stand-up In Babylon Not the red Not the rude Not the cool Congo, not the red DJ DJ Nilson Nilson No, no I take a walk From 6th Street E é pra fazer o vinho DJ, vai Trying to prove something Going to the bottom of 8th Street From corner to corner From corner to corner You can hear Yes, the youth They must shout Not the dread Yes, them dread Not the dread Not the rude Not the cool Cool, cool Not the dread Yes, them dread For the stand-up In Babylon Not the red Not the rude Projeto Not the rude Not the rude Projeto Not the rude É o Projeto Reggae e Cultura Coisas de Negro 11 anos de resistência Not the rude Coisas de Negro Todo sábado Projeto Reggae e Cultura Então vamos de pedra Vamos encerrar um pouquinho As pedras estão rodando por aqui Na sequência agora Enilson Nonato Cury Pedra Serginho Moraes Rolar o último DVD Pra te sair bonito Mas depois dessa A festa continua novamente Porque quero curtir Vamos nessa Portanto fechar com chave de ouro E cantar junto O mestre Bob Marley Isto é o amor Vamos lá É a versão diferente Vamos curtir Cantar na paz de Tiá Como é que é Vai É a versão da tribo de Tiá Vamos cantar E é pra fazer o clima DJ Não podia ficar de fora Tiro de Tiá Como é que é E é pra fazer o clima É o projeto Reggae e Cultura Coisa de Negro Todo sábado Como é que é Alô Marquinhos Como é que é Como é que é É isso, é,alinze É a versão da cosetiva Onde é o Prato Michel? Como é que é? Vamos ao mundo, Belém! É a resistência cultural, coisa de negro. Alô, Curipedra! Seu projeto Reggae Cultura faz de uma década, meu companheiro. A resistência cultural em Belém do Pará. A música nunca envelhece. O Rude sempre... A música nunca envelhece. 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 A música envelhece. A música envelhece. Meu nome é Raimundo Silva, responsável pelo espaço cultural Coisas de Negro Que surgiu no dia 11 de abril do ano de 1992 Ou seja, já fazia 20 anos que o Coisas de Negro existe Na verdade eu aproveitei um espaço que eu usava para vender fruta E transformei em um barzinho a princípio E de lá para cá muitas coisas aconteceram dentro desse espaço O Coisas de Negro hoje se tornou referência dentro do estado Uma das referências de respeito a nossas atividades aqui com relação às oficinas E tem o projeto Reggae e a Cultura que é desenvolvido aqui há 10 anos E no qual hoje, dia 26 de novembro, vai ser gravado o primeiro DVD Uma ideia que veio surgindo e hoje ela vai se tornar realidade Um forte abraço e uma resistência cultural como 10 anos de Reggae Aqui no espaço cultural Coisas de Negro Um grande abraço Eu sou o Pedro Michel Sou o coordenador do movimento Hip Hop aqui de Belém do Pará, NRP Então a galera que está assistindo o DVD aí Especial do Coisas de Negro Venha visitar Icoraci, venha visitar o Espaço Cultural Coisas de Negro Porque você vai sentir que aqui existe um pedaço da África Existe uma imensidão da Amazônia E aqui também tem a raiz da música negra Então venha para cá Venha assistir um pouco dos tambores dos nossos mestres do Carimbó Venha assistir um pouco da raiz do Reggae Roots Que veio da Jamaica para cá E venha também encontrar pessoas legais, amigos e artista também em geral Da cidade de Belém que sempre vem para cá Através da cidade para curtir o Espaço Cultural Coisas de Negro Coisas de Negro Eu sou a Janis Borges Eu sou coordenadora do projeto Solidário aqui em Coraci ProSaja 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 Coisas de Negro É muito especial para mim Porque a gente frequenta aqui essa casa Já há 15 anos E esse DVD era um sonho para a gente realizar, né Quero agradecer aos DJs Principalmente ao Cury Que a gente O Cury foi A ideia foi do Cury, né De fazer esse DVD Quero agradecer ao Ray principalmente Porque ele resistiu, né Coisas de Negro Eu considero uma resistência Roots E eu quero mandar uma mensagem Para quem vai assistir o DVD Vocês não tem noção Do quanto a gente trabalhou Para esse evento ser realizado Viu? Muito obrigado mesmo Valeu a presença de todos Muito obrigado Valeu Projeto Reggae e Cultura Boa tarde Boa tarde Bom, eu sou o Nilson Nonato Um dos governadores da Associação do Movimento Reggae Fernanda Nindeua, que hoje idealizou o projeto Reggae Cultura aqui nessa casa maravilhosa que é a Coisa de Negro. Aqui nós temos 11 anos de reggae e o reggae para o projeto Reggae Cultura, Cura e Pedra, Serginho Moraes, Nilson Nonato e Daniel Moraes é uma resistência cultural, porque relembra a década de 70 da Jamaica, onde o reggae era um instrumento que combatia a discriminação racial, discriminação, a miséria e a pobreza. Então, no Brasil, o Coisa de Negro e o projeto Reggae Cultura resgatou isso. Então, para nós, o reggae é esse instrumento. Então, são 11 anos de resistência e esse DVD mostra um pouco da história desse projeto maravilhoso, que a partir de agora o mundo vai conhecer o que é o Coisa de Negro e essa resistência do reggae da década de 70, do reggae nacional e do reggae resistência. Então, é um prazer muito grande vocês aí acompanhando essa gravação do DVD, que vai ficar na história. Ao visitar o Pará, visite Coraci e visite o Espaço Cultural Coisa de Negro, aqui na Cristóvão Colombo. É fácil, venha curtir todo sábado o reggae de resistência. Cura e Pedra e Serginho Moraes fazem o reggae de resistência para todos vocês. Valeu! E o reggae é resistência cultural sempre na Amazônia. Valeu, moçada! Beleza, moçada! Meu nome é DJ Curi Pedra, aqui do Coisas de Negro. O reggae no Coisas de Negro surgiu através de uma conversa entre o colecionador Daniel Moraes e eu, num sábado desse aí, conversando, escutando um reggaezinho aqui no Coisas de Negro e o Daniel propôs, vamos fazer um reggae no Coisas de Negro. A gente teve a felicidade de conversar com o Nego Rainer, proprietário da casa e surgiu a ideia de fazer o reggae, aí no outro sábado a gente já montamos o reggae aqui. No início, foi até uma coisa engraçada, fizemos um reggae aqui para oito pessoas, sendo que cinco eram convidados nossos, pessoalmente, né? Então, no decorrer dos outros sábados foi surgindo o reggae e hoje em dia tá aí, são dez anos de resistência e o projeto Reggae Cultura, né? A partir de 2007, juntou juntamente com o Espaço Cultural e hoje em dia é um sucesso na cidade. Fico muito feliz de hoje tá realizando um sonho, que é tá gravando esse DVD que já vem há vários anos a gente com essa ideia e hoje é o nosso trabalho, a gente mostrando pro mundo todo o nosso trabalho, que realmente o reggae raiz nunca morreu e nunca vai morrer. A música nunca envelhece, o reggae raiz sempre tá no nosso coração, principalmente pra gente que tem o reggae, né? Como o nosso estilo de vida. Então, moçada, esse é o nosso DVD, espero que vocês gostem e que cheguem junto hoje aqui pra curtir uma festa muito bonita. Aqui do meu lado, o meu parceiro, meu irmão Serginho Moraes, DJ, né? Por vários anos aqui na capital paraense. E eu tenho orgulho também de dizer que estamos juntos nesse projeto. É, como o Cury falou, a gente já tem um trabalho de mais ou menos uns 15, 16 anos como DJ em Belém do Pará. Mas em 2007, 2006, nós começamos a fazer o trabalho junto com o Cury Pedra, junto com o Inilson, junto com o Daniel Moraes. Fazendo o projeto Reggae Cultura aqui no Coisa de Negro. E, como ele falou, na verdade, antes eu era só um frequentador da casa, entendeu? Vinha assistir a sequência do Cury, do Daniel Moraes. Vale ressaltar também que muitos DJs conhecidos de Belém Passado por aqui, como o Janacy, o André Godard, o próprio Peterson, enfim. Muitos DJs tiveram a escola pra ser DJ aqui no Coisa de Negro. E a gente tá fazendo hoje esse registro da gravação do DVD com uma banda que também tem o berço aqui no Coisa de Negro, que é a banda Crystal Reggae. Tá certo? E nós nem titubeamos muito em escolher a banda que iria tocar nesse DVD, porque a Crystal Reggae é a cara do Coisa de Negro. Fizemos questão também que o Daniel Moraes e o Inilson, que inclusive nem moram mais em Belém, o cara tá morando em Baião, ele vem única e exclusivamente pra essa festa, pra gravar esse DVD junto com a gente, porque ele faz parte da história do projeto Reggae Cultura e a história também do Coisa de Negro. Vai tá aqui com a gente hoje, fazendo esse projeto aqui e hoje a gente tá realizando um sonho de tá registrando isso pra toda a Massa Reggae de Belém. E também não, por que não, também pra todo o mundo ver como é a vibe aqui no Coisa de Negro. Muitos reggues vão e vêm em Belém do Pará, mas o Coisa de Negro tá sempre aqui resistindo. A gente com certeza vai resistir por muito mais tempo. Coisa de Negro, onde o reggae é mais roots. A gente se vê no DVD. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri